Olá pessoal, aqui é o professor Wallace Lima do Projeto Saúde Quanto. Hoje eu tenho um prazer enorme de compartilhar com vocês uma entrevista aqui com uma pessoa muito especial que eu tive o imenso prazer de conhecer pessoalmente essa semana e que me contou a sua história. Eu fiquei extremamente sensibilizado e como meu trabalho tem sido divulgar conhecimentos e histórias de superação pra que vocês possam também se motivar, eu acho que vocês vão ficar realmente extremamente motivados porque eu estou aqui com o cantor Netinho, que tem uma história de vida extraordinária e que mostra com a sua experiência passou por um processo extremamente doloroso e ele é um exemplo de como nós podemos a partir da dor não só nos superarmos, mas também a gente dá exemplo e a gente a partir daí levar um novo propósito pra vida não só pra nossa vida, mas também pra contribuir para um mundo melhor. Então Netinho, primeiramente muito obrigado por ter aceito... Obrigado a você, é prazer estar aqui. Esse convite pra que a gente possa estar compartilhando aqui um pouco da tua experiência eu gostaria de dar as boas-vindas a você e que você pudesse aí falar um pouco pra nossa audiência um pouco dessa experiência que você viveu pra gente iniciar esse bate-papo aqui. Vamos lá, primeiro obrigado a você, prazer em estar aqui, um abraço a todos. Bom, a história é muito longa, começou em 2013, no verão de 2013, no final do verão eu tinha minha vida de 25 anos de carreira, na época eram 23 anos de carreira de sucesso, de muitos shows, de viagens dentro e fora do Brasil, de muitos discos, muitos prêmios e fui surpreendido no final do verão de 2013 com uma ida ao hospital, com uma dor na perna fui ao hospital em Salvador e na investigação, pra saber o que era essa dor foi diagnosticada com uma psoite em seguida, uma inflamação do músculo da coxa que passou em 3 dias, na investigação dessa dor, descobriram uma mancha sobre o meu fígado nos exames de raio, né, e ali havia uma infecção gravíssima no meu fígado fruto de anabolizantes que eu tomei no ano de 2010, no passado olhe como dura isso, já tinha alguns anos, mas ainda havia resquícios no meu organismo e fizeram uma biópsia no meu fígado, num momento errado foi um erro médico, já dito pelos médicos hoje pra mim, né então meu fígado se encontrava no estado pastoso, aquela biópsia vazou e jorrou sangue pra essa cavidade toda minha aqui, abdominal e fizeram a contragosta, não queria fazer a biópsia, deixia fazer da perna mas disse a eles que eram médicos e que eu estava acreditando que eles estavam fazendo, fizeram então fui pra casa de alta, voltei com outra dor insuportável, não mais na coxa na barriga, então voltei ao hospital, me abriram a cavidade abdominal toda pra fazer uma lavagem abdominal pra lavar o sangue que estava aqui dentro nessa cirurgia eu encontrei uma infecção gravíssima hospitalar na Salvador, uma bactéria enorme que tomou conta do meu corpo todo então em questão de dias, de poucas horas, eu fui dado como morto no hospital chamaram minha mãe, pediram ela pra liberar a visita dos meus amigos, dos fãs porque segundo os médicos, seria a última vez que eles me veriam vivo, com vida então diante daquele quadro terrível, minha mãe, minha família e meus amigos me mandaram pra São Paulo, fui transferido pro hospital Ciro Libanês em São Paulo onde fui curado chegando ao Ciro, eu cheguei entubado, em coma acordei três dias depois quando eu acordei, imagine eu, um cantor uma pessoa que abandonou duas universidades em prol da música que sempre cantei a vida toda basei a minha vida toda na minha voz acordei no hospital sem voz abri a boca pra falar, não saia nada nem sabia onde eu estava, olha que loucura porque lembrava, sabia quem eu era da minha história toda mas não lembrava o que tinha acontecido nem lembrava da ida do hospital em Salvador nem de dor nenhuma, não lembrava de nada fiquei completamente desesperado no hospital sem saber onde eu estava e sem poder perguntar para as pessoas naquele dia eu só mexi os olhos não mexi mais nada não mexi o pescoço, não mexi os braços as pernas, tudo sem movimento nenhum então eu fiquei louco os dias foram passando eu vendo toda a movimentação médica em torno de minha pessoa só naquele ano de 2013 eu fiz 3.158 exames médicos quase 10 por dia então eu não parava o exame investigação científica do meu sangue do DNA porque meu caso era raro os infectologistas considerados os melhores do Brasil e muitas referências no mundo na Europa, nos Estados Unidos nunca tinham visto uma bactéria tão grande e poderosa como é que eu estava como é que eu estava como é que havia no meu corpo então tudo foi feito e aos poucos eu fui recuperando a minha voz comecei a falar alguma coisa com um tratamento fortíssimo e os médicos começaram a me explicar que meu cérebro para proteger o meu corpo apagou toda a minha memória recente eu lembrava quem eu era mas não lembrava de nada que tinha acontecido então quando eu me vi na cama foi até engraçado porque naquele momento que eu não sabia o que estava acontecendo e que eu vi no hospital que eu não me mexia mais com os olhos eu vi os tubos metálicos aqui em cima de oxigênio enfim eu percebi que eu estava no hospital então com os olhos eu procurava no meu corpo gesso porque na minha cabeça naquela época a única coisa que poderia ter acontecido para eu estar no hospital era um acidente de carro como eu gostava de correr de carro eu pensei não, eu bati o carro só que não tinha gesso não tinha gesso eu olhei no meu corpo e vi pessoas de São Paulo no quarto uma faminha de Portugal meus irmãos de Salvador não sabia onde eu estava se em São Paulo se eu tinha que estar fora do Brasil e aquilo foi rolando dormi no primeiro dia no segundo dia eu acordei quando eu acordei eu não conseguia enxergar as paredes do quarto na frente havia um relógio digital na parede uma TV do lado direito um aparelho cheio de informações médicas e um computador pendurado do lado esquerdo um aparelho de elétron numa mesinha do lado direito uma cama que dormia minha acompanhante naquele dia eu não enxergava nada daquilo porque minha cama estava cercada de pessoas muita gente no quarto todos vestidos de branco e foi tão nítido que eu lembro do detalhe do tecido da roupa a roupa deles era branca e não era tecido liso era como uma toalha feito de toalha a roupa e todos tinham uma gola de padre aquela gola alta assim com um botão grande aqui branco fechado e fiquei muito assustado porque eu nunca tinha visto isso na minha vida na UTI que eu estava o ar-condicionado era geladíssimo porque a meta do hospital silibonês é infecção zero então tudo lá é gelado no hospital e na UTI que eu estava a cardíaca mais ainda mesmo naquele gelo naquela meia hora que eu fiquei vendo aquilo na minha frente os enfermeiros trocaram o meu lençol várias vezes porque entravam no quarto e falavam para mim você está molhado sua cama está molhada netinho eu não podia falar e eles trocavam o lençol e era impossível para uma pessoa naquela temperatura suar nada e quanto mais o que eu suei porque eu encharcava o lençol era medo eu ficava congelado de medo e sem poder me mexer sem poder falar vendo aquilo a única coisa que me tranquilizava é que todos sorriam para mim eram rostos felizes todos estavam dando risada não dando risada mas sorrindo e olhavam para mim não faziam nada só olhavam para mim e eu não tenho como dizer a vocês hoje como era o rosto de cada um como era a boca o nariz o olho lembro do cabelo todos com cabelo preto mas eu não enxergava as feições exatamente como era a boca o desenho mas via a boca a nariz via o rosto e felizes todos sorrindo para mim aquilo passou tive várias visões nos dias seguintes até que um dia quando eu acordei o aparelho olha que loucura até onde eu fui o aparelho que ficava numa mesinha branca um aparelho de eletrocardiograma portátil ficava no quarto no canto da parede os enfermeiros traziam para a gente na minha cama me plugavam colocavam os eletrodos e faziam o exame e tiravam nesse dia quando eu acordei o aparelho estava preso no teto pendurado no teto com a tomada pendurada o fio eu fiquei minutos olhando aquilo no meu quarto e nesse dia minha consciência não foi mexida em nada eu estava presenciando tudo essa foi a pior parte porque se eu estivesse dormindo tudo passaria mas eu estava acordado presenciando tudo nesse dia eu comecei a mexer os meus dedos não mexia a mão ainda mas fazia assim com os dedos dessa mão esquerda e do pé esquerdo o direito não mexia nada mas o pé esquerdo também os dedos faziam assim e quando o médico entrou ele disse para mim você vai andar falou para mim então nesse dia quando eu vi esse aparelho lá em cima eu me belisquei minha mão estava riada na perna a minha mão esquerda que já mexia eu me belisquei na coxa de vários beliscões porque eu pensei que eu estava ficando louco ou sonhando dormindo mas senti dor então eu pensei estou acordado então continuei olhando num piscar de olho que eu pisquei e abriu sumiu e aí passou no dia seguinte foram me dar banho porque nessa época eu não me mexia então eu me dava um banho na cama vários enfermeiros me davam banho quando o enfermeiro chegou ele perguntou a mim Netinho quem mexeu em você aqui? eu não podia responder porque eu não tinha voz eu fiz assim com o olho ele olhou para mim mexeram quem mexeu? alguém colocou alguma coisa aqui na sua cama? e você entendeu o que ele estava falando e ele comentou com alguém no quarto ele está com uma mancha roxa na perna alguém bateu nele aqui, tocou nele quando ele falou eu me lembrei que no dia seguinte eu tinha beliscado apesar de não enxergar a mancha na perna ele estava enxergando e me dizendo então eu estava acordado quando aquilo aconteceu e foi passando o tempo até no sírio libanês depois que eles fizeram tudo que a medicina podia fazer eu fui dado também como morto porque como a bactéria era muito forte nenhum antibiótico era maior do que ela fizeram a combinação de 28 antibióticos que eu tomei 28 comprimidos por dia para tentar viver e mesmo assim me deram como morto não tinha mais solução para o meu caso e aí os médicos chegavam gritando no meu quarto com os amos na mão balançando olhe aumentou o índice de subir o índice de não sei o que subir o índice daquilo olhe falando para mim e para as pessoas no quarto e fui melhorando no sírio libanês melhorando tudo melhorou o meu aspecto geral como um todo do corpo todo o médico doutor Calil chegou um dia vamos andar eu não acreditava porque não tinha forças então andar me carregavam eu cheguei no hospital com 90 quilos já estava com 50 quilos eu era uma coisa no hospital eu não podia ninguém podia me mostrar espelho e todos os espelhos do meu quarto foram cobertos com fita crepe os médicos fizeram para eu não me enxergar no espelho então nesse dia me botaram na cadeira me levavam para o corredor dois médicos me pegavam por aqui me saiam arrastando pelo corredor em uma cadeira de roda atrás e falavam quando quiser sentar faça alguma coisa que a gente lhe bota sentado você descansa puxa de novo para andar e me disseram vai ser assim até o dia de você andar porque você vai voltar a andar não vai ter sequela e aí o tempo passou fui andando até o dia que eu tive alta fui para Salvador ainda na cadeira de roda mas já andava com o auxílio chegando em Salvador em 2013 me recuperei em casa eu voltei a morar no Rio de Janeiro porque já morava lá desde 2012 só que no ano seguinte de 2014 a expectativa que os médicos me deram era que minha tontura que era constante persistente ainda tenho pequena mas era muito forte se eu virasse a cabeça qualquer coisa assim vomitava e desmaiava passava mal tudo virava era uma tontura diferente das tonturas comuns que as pessoas sentiam com labirintite enfim então a expectativa que essa tontura passaria de vez em julho de 2014 então eu fui vivendo baseado nisso já andava na praia no Rio de Janeiro com alguém do meu lado já descia para fazer algum exercício na academia mas foi chegando julho eu fui ficando abatido triste porque a tontura não diminuía e eu pensava não, a tontura vai ser para o resto da vida não vai passar mais então aquilo começou me desanimando parei de não quis mais descer para a praia não quis mais andar não quis mais descer para fazer exercício até o dia que eu parei de comer eu disse não quero estou sem fome não quero comer só bebi a água então as pessoas ao meu redor traziam comida ofereciam eu disse não não quero realmente nesse dia eu desisti porque eu sempre fui uma pessoa muito entregue à vida sempre valorizei muito a vida e para mim viver com aquela tontura continuar minha vida aquela forma não tinha sentido nenhum para mim não ia acontecer nada então eu parei de comer no terceiro dia levar no psiquiatra eu botei ele para fora gritando não queria então ele saiu voltou com duas seguranças enormes me enrolaram conversando comigo quando eu percebi havia uma seringa enfiado no meu braço alguém enfiou uma seringa eu amoleci me levaram à força para o hospital silo-libanês onde eu fiquei mais seis meses você entrou aí num processo depressivo então total depressivo eu me abandonei desistiu de viver eu desisti de mim só que é um detalhe antes disso nessa minha primeira internação já no hospital internado no Ciro tudo que a bactéria causou no meu corpo da infecção generalizada eu tive várias coisas tive trombose tive visão dupla enxergava tudo dois teve AVC também três AVCs em uma semana eu tive três AVCs em uma semana a minha sorte foi que quando eu tive o Dr. Cali estava no meu quarto quando ele me viu depois ele me contou quando ele me olhou eu estava mastigando como se eu estivesse comendo alguma coisa mas não estava então ele me olhou e meu olhar segundo ele estava distante eu estava olhando para uma coisa longe para não existir ele disse leva agora e não fui fazer exame fui direto para a mesa cirúrgica abri no meu cérebro operei num dia fui para a UTI rapidamente depois da cirurgia de tarde já desci para a SEMI intensiva que melhorei rapidamente nesse dia foi uma amiga a me visitar amiga querida de muitos anos Ivete Sengala cantora e não podia entrar não era permitido visita mas como sabia que ela era minha amiga deixaram mas avisaram ela não vá ver netinho não é netinho que você vai ver é alguém que está na cama porque eu estava péssimo meu cabelo estava raspado e havia aqui fruto da primeira cirurgia um tubo de plástico saindo aqui do meu cérebro fizeram um furo tinha um tubo para sair água porque eu tive hidrocefalia a água estava acumulando e a minha coxa que hoje não está grossa ainda como era mas a minha coxa era da grossura desse punho era só o osso a coxa o osso e a pele como está aqui agora não tinha carne então a Ivete entrou no quarto fiquei tão feliz emocionado rimos muito com aquela alegria dela choramos chorei também ela contou piada fiquei tão excitado que quando ela saiu do quarto imediatamente tive outro segundo AVC tive outro AVC viram também na hora fui para a mesa cirúrgica fiz uma segunda cirurgia no cérebro um dia depois olha que loucura abriram de novo o cérebro para limpar foi um AVC isquêmico muito sangue no cérebro passou dois dias depois tive outro AVC no hospital o terceiro mas nesse período de internação me recuperei fui ficando bom sair voltei para casa chegou a depressão no ano seguinte em julho que voltei para o hospital à força chegando no hospital havia um novo tratamento a fazer com realidade virtual que segundo os médicos iria diminuir essa tontura minha de que quando eu virava a cabeça eu desmaiava caia e botava tudo para fora vomitava fiquei seis meses fazendo esse tratamento me amarrava com o colete aqui no meu tronco me prendia no teto com os ganchos ficava preso e eu pisava numa almofada dessa altura aqui de um palmo almofada quadrada grande descalço para me desequilibrar para eu não ter equilíbrio de propósito a médica ficava me segurando estimular o seu cérebro e colocava na minha cabeça um capacete escuro fechava tudo não enxagava nada quando ela ligava a máquina aparecia uma sala no visor uma sala como essa mas não parada solta qualquer mexidinha de cabeça a sala fazia assim ficava solta para me desequilibrar enganar meu cérebro e na frente dela independente do movimento da sala apareciam objetos voando da direita para a esquerda esquerda para a direita de cima para baixo e de baixo para cima e eu tinha que acompanhar com os olhos o movimento dos objetos e a sala rodando atrás no início eu vomitava quando eu ligava aquilo que a médica me soltava eu vomitava e caía toda semana era isso no início eu vomitava caía ia diminuindo todo dia fazia quando eu ficava não sentia mais nada trocava o exercício trocava a sala trocava os objetos passando e eu tinha que fazer mexendo a cabeça com o capacete vomitava de novo todo dia era isso seis meses durante toda a semana seis meses nesse treinamento e evoluindo até que chegou o último que eu já marchava em cima da almofada sem me desequilibrar marchava mexendo a cabeça para todos os lados com o capacete consegui acabou essa trintura em mim desapareceu hoje eu viro para você dessa forma antes eu tinha que virar o corpo inteiro se eu virasse sem virar o corpo eu caía não podia Netinho realmente incrível o teu relato eu fico muito impressionado com o enorme desafio que você passou eu gostaria de perguntar para você o seguinte dentro desse contexto todo o que é que passava assim pela tua cabeça porque eu fico imaginando que uma pessoa um desafio tão grande assim teve um momento que você desistiu de viver isso mas o que é que o que é que você passava assim por que é que eu estou vivendo isso em algum momento você passou a ter uma clareza que essa experiência sua era uma experiência de transformação no final antes não quando eu me vi no hospital de início eu me revoltei muito porque eu pensava nunca fiz mal nunca matei ninguém nunca sempre agi de uma forma honesta por que eu estou doente dessa forma? porque foi tirado tudo e tiraram tudo tiraram meu tapete tudo debaixo do estete tiraram tudo então eu fiquei muito chateado no hospital com o tempo depois da segunda internação que eu compreendi tive uma visão maior de tudo da vida de tudo e hoje o Alas eu digo a você muitos fãs e amigos familiares até não entendem como eu penso que eles me acham que eu sou uma pessoa triste revoltada eu digo não eu sou muito feliz eu me considero mais feliz do mundo eu me considero mesmo porque eu entendo hoje que isso que eu estou tendo estou no finalzinho que eu tive durante esses dois anos nada mais é do que um ajuste de contas eu sempre brinco dessa forma eu brinco de forma séria para mim eu estou ajustando contas com alguma coisa que aconteceu no passado adiante porque a minha vida para mim não começou quando eu nasci de minha mãe nem vai terminar quando eu for cremado ou enterrado de jeito nenhum é muito mais extensa então eu agradeço por esse período que está acontecendo agora nesse momento meu porque eu estou ajustando algum tipo de contas do passado e quero ajustar logo para seguir adiante para muitas coisas melhores acredito muito nisso então é a crença que eu tenho hoje de tudo que aconteceu para mim entendi valeu a pena ter passado por todo esse sofrimento para ser a pessoa que você é hoje o que você poderia me dizer sobre isso valeu muito a pena eu hoje quando eu olho para o passado eu entendo claramente que se eu hoje continuasse vivendo como eu vivi em 2012 aquele artista viajando sucesso tivesse aquela vida normal minha não seria esse que eu sou hoje eu me considero muito melhor do que eu era que eu me considero outra pessoa com outra consciência então eu acredito isso a tudo que eu vivi nos dois anos porque o sofrimento claro que tem a coisa ruim que você chora fica triste não quer estar no hospital numa doença mas acima de tudo eu acredito que é um aprendizado total aprendizado mas acredito também que aprende quem quer vai ao aprendizado quem quer e eu sempre fui um aprendiz gosto de aprender com tudo sempre gostei no dia a dia nas coisas práticas nas coisas espirituais também então eu aprendi muito nesses dois anos estou aprendendo continuo aprendendo tenho aprendido com você desde o jantar aprendido muito e aprendi a valorizar a vida em 2014 quando eu pensei em morrer era um suicídio mesmo parei de comer porque eu não queria continuar para mim já chega acabou então para mim ia acabar e para mim ia ser como o coma o breu total quando eu fiquei em coma várias vezes era o breu total não ver nada então para mim era isso então para mim vou desligar quero agora descansar vou ficar no breu total aprendi que a vida não deve ser terminada de forma alguma que ela deve ser preservada aprendi que eu tenho uma missão que todos nós temos ela tem que ser cumprida de forma positiva hoje qualquer coisa que acontece com a minha vida e falo isso para quem eu posso eu encaro de forma positiva bati o carro bati o carro que pena vou trabalhar vou comprar outro carro adiante acabou passou antes não eu xingava botava culpa nos outros atraia negatividade para a minha vida estava atraindo isso hoje não hoje eu atraio positividade aconteceu aconteceu tranquilo vamos adiante vamos seguir positivos então valorizo a minha vida hoje acima de qualquer coisa essa tatuagem que eu fiz eu fiz em 2006 por uma questão de vida de artista numa época eu não tinha tempo para nada tinha tudo que um artista podia ter mas não tinha vida eu tinha tudo que o dinheiro pode comprar por exemplo mas não sabia o que era fazer um churrasco na minha casa para a minha família porque eu só via trabalhando viajando, viajando então eu parei um ano de cantar e tatuei aqui depois desse ano nada como viver que aprendi a equilibrar o trabalho com a vida com os prazeres da vida antes eu só trabalhava só tinha problemas aprendi a equilibrar tatuei nada como viver e é o nome que mais define esse meu período agora nada na vida para mim tem mais importância do que a minha vida nada acontece o que for nada é superior a eu estar vivo aqui tonto? estou ainda um pouquinho o que é que tem? lá na frente ela passa não canto ainda com minha voz normal não tem problema já comecei a cantar adiante ela vai ficar boa e me sinto muito feliz eu acho porque eu considero a autoestima o top que o ser humano pode ter na sua vida para mim com a autoestima elevada ele consegue tudo na vida tudo inclusive com sua saúde com seu imaginário tudo com a autoestima rebaixada ele não consegue nada e a minha música mesmo sem eu ter pensado nisso naquela época sempre foi positiva todas as músicas que eu gravei foram 19 discos entre DVDs CD mais de DVDs e VHS enfim todas as músicas que eu gravei regravaria todas se eu fosse regravar elas começar agora porque todas são positivas as letras são elevatórias jogam o seu ser humano para cima que maravilha Netinho eu gostaria de fazer uma pequena reflexão aqui com vocês que estão nos assistindo é que possivelmente você já passou por alguma dificuldade por alguma dor por um sofrimento por uma doença e para que você se espelhe no exemplo do Netinho ou seja ele está transformando ele transformou a dor numa oportunidade ou seja ele hoje é uma pessoa melhor e como ele disse ele poderia a experiência dele foi tão rica apesar do sofrimento que ele viveria isso de novo porque ele é uma pessoa melhor então que você possa se espelhar porque é exatamente isso a gente está aqui todos nós num processo de aprendizado e se a gente muda esse foco ou seja nós vamos transformar a dor em oportunidade ou seja deixar de olhar para os problemas e olhar para a solução Netinho eu gostaria que você falasse um pouco na nossa conversa inicial você me falou exatamente que há um ano e meio você já vem se envolvendo se interessou pela física quântica e você também buscou explicações nos fenômenos que aconteceram com você e você também está compreendendo melhor a realidade a partir desses princípios eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também porque me parece que isso te abriu te ampliou a tua percepção de realidade tudo que você viveu está abrindo na verdade quando eu me vi no hospital Wallace eu tive o que eu não tive na minha vida toda tempo ocioso ficava na cama do hospital assistia a TV ia ali na sala de convivência dos familiares dos pacientes tinha tempo então comecei a estudar matemática e física quântica que era algo que me interessava muito mas nunca tive tempo comecei a ler ler muito e me encontrei com um grupo de São Paulo de pesquisadores da física quântica muito bacana me envolvi de forma enorme naquilo ali entrei de cabeça que me apaixonei e aquilo me abriu um universo dentro da mente para compreender as coisas de uma forma ampla holística não aquela coisa menor tudo abriu na minha cabeça de uma forma natural sem eu perceber como uma mágica então esse processo de abrir a consciência Wallace eu não fui em busca disso com a física quântica eu não fui não estava procurando aconteceu por isso que eu considero uma coisa mágica e digo a você vá até a informação até o conhecimento que a mente abre sem você perceber naturalmente você já consegue enxergar outras coisas e cada coisa dessa que você enxerga pede outra pede outra leitura outro livro uma nova busca e aí você vai não para quanto mais tem você mais quer formação é maravilhoso que maravilha dentro desse trabalho que a gente vem fazendo a gente tem procurado cada vez mais estimular as pessoas a procurar e fazer uma associação do que está acontecendo com elas fora com o seu estado vibracional como é que tem sido isso essa tua percepção te levou a compreender isso com clareza que ou seja quando a gente está no campo da reclamação da queixa ainda termina atraindo aquilo que a gente não quer sem dúvida e o Alice aconteceu uma coisa muito positiva para mim no hospital até a depressão em 2014 eu entrei no hospital em 2013 nos primeiros seis meses eu nunca pensei em morte nunca pensei em morrer então naturalmente ou não não sei eu era pró positivo para a vida olha que coisa interessante encaixa exatamente com o que você está falando então mesmo no hospital sem me mexer exames o tempo todo sonda entrar por aqui sonda alimentar entrar por haver aqui semana sem beber água morria de sede mas em tudo isso acontecendo eu vibrava positivamente porque eu não pensava em morte alguma coisa me fez acontecer não sei o que foi só pensei nunca falei morte com ninguém nem pensei em morte a questão da morte aconteceu um ano depois na depressão porque muita gente se assombra com a depressão não sabe o que é mas é uma doença de um órgão como outro qualquer que é o fígado o baço o pulmão o cérebro o cérebro fica doente porque quando eu fui investigado por vários psiquiatras o diagnóstico de todos era que eu não era depressivo eu estava no processo depressivo no cérebro mas eu era pessoa positiva alegre brinca berrizada em entrevista não tem piada então segundo eles eu não era pessoa depressiva tinha depressão na minha mente no órgão foi tratado com remédios e se trate porque é preciso tratar mas olha a coincidência eu só estou vivo hoje e os médicos falam isso pra mim porque eu sempre fui positivo dentro do hospital eu nunca pensei em morte pra mim sempre pensei em vida só na depressão e com os remédios a depressão passou e aprendi com essas duas lições com a depressão e com o fato de eu ter naturalmente não pensado em morte hoje só penso positivo porque sei que se eu pensar em doença se eu pensar na minha voz se eu pensar na tontura eu estou chamando o máximo eu estou atraindo então só penso no positivo e comecei a fazer uma experiência muito interessante não sei se tem a ver com o que você está falando a questão da saúde na verdade eu sei que tem porque deu vontade de fazer isso quando eu acordo de manhã a gente está fazendo isso em um mês eu pego um papel eu já deixo do lado da minha cama um papel em branco um lápis escrevo como foi o meu dia que está começando e não é errado eu escrevo como foi o meu dia acordei oito da manhã de uma segunda-feira eu escrevo no papel como foi a minha segunda-feira toda se eu tenho reunião você antecipa o dia na verdade você antecipa o que vai acontecer como eu espero dele então se eu tenho reunião dez horas eu escrevo tive uma reunião maravilhosa consegui testar tudo foi altamente positiva a reunião sem estresse escrevo e tudo do dia no início eu não conseguia acreditar no que eu estava escrevendo escrevia porque eu tinha vontade de escrever eu escrevia ficava lá com o tempo não confiava muito no que estava escrevendo com o tempo por isso que eu digo que a mente é um ser fantástico a própria mente ela aprendeu eu já fui escrevendo ela já foi acreditando eu já fui começando a sentir dono das coisas agradecido hoje quando eu escrevo eu já agradeço eu já conquistei tudo no meu dia meu dia é já ser antes do show de ontem em Recife eu escrevi de manhã o show hoje vai ser maravilhoso uma celebração e não foi nada mais além disso foi fantástica a noite e eu não me surpreendi depois do show todos comentando eu já sabia num certo nível aquilo já tinha acontecido eu já sabia hoje de manhã eu já escrevi o dia de hoje e tenho feito isso então eu aconselho a todo mundo fazer porque da mesma forma como você vai aprender a tocar violão você não sabe ainda tem um dom mas precisa tomar aulas para aprender o seu dedo a posição dos acordes é um exercício da mesma forma é esse exercício da positividade que eu estou fazendo eu acredito é você ensinar a mente porque ela aprende muitos desistem ah não acredito não dá certo mas faça para você ver a mágica acontecer não tem gente fala de milagre você vai ver o que é um milagre acontecer na sua vida é fato que maravilha é isso que você está trazendo a gente vem estudando e eu venho pesquisando isso aí venho fazendo cursos no exterior e tudo mais e o que você está trazendo é uma prova exatamente o que a física quântica a neurociência está dizendo justamente possivelmente a tua recuperação ela é possível que tenha tido até mais a ver com o teu estado de espírito do que com os medicamentos você pode acreditar nisso que é o que a ciência está dizendo se você se rendesse ali a esse estado entendeu a tua positividade essa tua energia ou seja não está pensando em morte não está esperando o pior isso contribuiu decisivamente para essa mudança e outra coisa que me chama a atenção na sua experiência você traz essa questão da autoestima ou seja é o bem maior que nós temos e quando o ser humano ele está ou seja autoestima baixa ele compromete seu sistema imunológico ele não se acha merecedor de coisas boas ou seja ele cria o ambiente do adoecimento então me parece que esses esses aspectos ou seja você trabalhou aspectos hoje que a ciência está dizendo que são vitais para que você tenha passado por uma experiência de ter sido desenganado várias vezes por um processo extremamente difícil de recuperação e que talvez uma pessoa que não tivesse essa positividade que você tem não teria chegado até esses resultados verdade então eu gostaria que você comentasse um pouco disso aí e sobre esse projeto seu porque eu tenho trabalhado muito nessa questão da autoestima que eu acho que faz uma diferença e hoje a gente vive no país com muita reclamação com muita queixa muita revolta e a sensação que eu tenho é que as pessoas não perceberam que quanto mais a gente entra nesse campo é como se a gente reforçasse esse estado negativo e que a gente atraísse aquilo que a gente não queria você tem clareza também de tudo isso hoje? tem clareza só antes disso eu queria dizer uma coisa para quem está assistindo a gente o que o Wallace fala hoje para mim aqui e me fala no jantar essa semana não é mais novo para mim porque eu tenho pesquisado isso há um ano mas pode ser novo para muita gente e o novo eu sei que espanta muita gente muita gente descarta o novo porque tem medo de ir a ele ou não tem paciência tem preguiça mas eu vou lhes contar uma coisa que justifica tudo o que o Wallace está dizendo quando eu saí esse ano do hospital silibanês de alta no dia 5 de janeiro o Dr. Calício e a equipe me chamaram eles me chamaram e me disseram netinho não temos como médicos como ciência médica como lhe dizer como você foi curado porque tudo o que aconteceu que levava você à morte nós médicos não sabemos como lhe curamos não podemos lhe dizer isso mas sabemos que se você não fosse uma pessoa positiva como você foi esses dois anos aqui e um ano de internação você não estaria vivo porque nem nós conseguiríamos fazer o contrário você estaria morto então isso comprova cada palavra que o Wallace traz e quem disse isso foram meus médicos são pessoas que estudaram são cientistas que falam isso em relação à negatividade do Brasil como eu enxergo hoje eu enxergo que a mídia nacional a mídia brasileira há muitos anos só tem mostrado o lado negativo do Brasil o lado ruim do Brasil e o ser humano brasileiro está assimilando essa negatividade porque o subconsciente capta toda a energia essa vibração negativa e nós estamos vendo que o Brasil está indo cada vez mais para o buraco e a própria população brasileira com essa negatividade que está assistindo em tudo porque não se mostra no Brasil melhor só se mostra no Brasil pior está chamando isso para o Brasil cada vez mais enterrando o Brasil então eu acredito muito no nosso poder no pensamento que a ciência já explica em laboratório como se faz poucos sabem adiante espero que todos saibam eu sei que você sabe mas eu acredito numa mudança de autoestima da população brasileira de mentalidade sai de negativa para positiva para que tudo no Brasil melhore porque como está nada vai acontecer porque não é a política que causa isso pode ter começado não é a mídia a mídia pode estar fazendo isso nada não é Deus não é nada é o ser humano porque Deus muitos chamam Deus outros chamam de Senhor muitos chamam de Jeová escrevi até hoje no meu Facebook eu chamo de o Criador porque eu considero essa palavra Deus muito banalizada o ser humano fala de Deus e não sabe sequer o que significa Deus muitos dizem ando com Deus rezo para Deus vou à igreja saem de lá fazem barbaridades então não sabe do que estão falando nem sabe o que é Deus mas eu entendo que Deus não está no seu não está lá acolá ali lá está aqui dentro está em você está nele está em todos nós somos parte dele então o que pensamos pensamos junto com ele transformamos então esse é o poder que eu acho que adquirir nesses anos de doença de sofrimento de hospital dessa situação negativa aprendi a virar a mesa virar a mesa para o positivo aprendi que a força está aí é a força da transformação que é através do pensamento que a física quântica explica de uma forma muito clara muito maravilhosa acredito nisso que maravilha né então veja bem você que está nos ouvindo aí aproveita essa injeção de ânimo se você está passando por um desafio se você está passando por uma dificuldade se você está passando por uma doença eu também já tive problemas de saúde eu também cheguei até aqui com esses conhecimentos não foi por acaso eu também passei por sofrimentos e cada ser humano na verdade está vivendo a sua própria oportunidade ou seja o seu desafio a sua dor o seu sofrimento ele pode ser transformado em algo maravilhoso veja o Netinho contando aí dois anos de muito sofrimento e hoje ele está aí uma pessoa transformada uma pessoa com autoestima uma pessoa que está aí um guerreiro está voltando a cantar após dois anos perdeu a voz entende então o objetivo exatamente desse encontro aqui é que a gente possa levar para você essa possibilidade de você buscar na sua dor no seu sofrimento no que você não te limita essa possibilidade do que a gente chama o salto quântico salto quântico na mente é essa ampliação de percepção tá então eu gostaria de encerrar aqui Netinho falando disso você considera que deu esse salto quântico na mente então totalmente Wallace totalmente e quero dizer às pessoas o que você faz o que você fala é muito valioso muito precioso o ser humano hoje dá pouco valor na informação adiante dará mais mas o que esse cara faz para vocês eu considero uma coisa muito extremamente valiosa e você que está aí está doente bateu o carro está no hospital o seu pato no hospital está com câncer está com tumor levante meu amigo pense para cima pense positivo imagine a sua doença melhorando no seu corpo então um dia você acorda se transformando para uma coisa melhor você vai ver a mágica acontecer rapidamente eleve-se maravilhoso e muito obrigado foi um imenso prazer estar aqui com você certamente que essa entrevista nossa vai repercutir e você que está aí nos ouvindo aproveita essa oportunidade e veja se espelhe aí nesse exemplo de Netinho para que você possa também dar o seu salto quântico na mente possa transformar a sua vida mesmo estando passando por uma situação muito difícil gratidão palmas para você gratidão total muito obrigado adorei Tchau